Música Olá galera, bom dia Não era um tão bom dia Se eu já estou me recuperando da minha coluna Estou há dias aí sem poder pescar Até tentei ir ontem Só que senti a coluna Eu vim embora O tempo também não está ajudando Como vocês podem ver, está horrível O tempo está chovendo, dieta, não para É uma terça-feira de carnaval Fizão de carnaval, feriadão E não dá para pescar Mas eu vim aqui Também para deixar uma dica para vocês Para vocês curtirem A nossa página da TNT Que é a TNT Fishing no Facebook A do meu grande amigo Rafael Marcelo Pesca Esportiva Também vocês podem dar uma curtida lá Vou deixar algumas imagens Para vocês verem Da página dele Então é uma gente fina para caramba Além de toda a família da TNT Ser um pessoal muito receptivo Muito legal Tem muita gente lá Maurício Rigotti Alex Poba Augusto Batista A Bela A Kátia O Rafael mesmo Da TNT Enfim Muita gente Não dá para falar De todo mundo Mas também dá uma curtida Na página do Rafael Marcelo Também do TNT Fishing Muita gente Outra também página Que vocês podem curtir Onde vocês podem adquirir As camisas da TNT Bonés Buffs Camarões Iscas É www.tntfishing.com.br Ou www.superfishing.com.br Vou falar com o Rafael Ou Kátia Ok São as páginas aí então Que eu recomendo Vocês a curtirem Se vocês quiserem As camisas da TNT Fale com o seu lojista Se ele não tiver Entre em contato Ou passe o endereço Para o lojista Para ele poder adquirir E ter na sua loja Ok Outro recado para vocês Os vestuários Da Captura Esportes Você que tem equipe De pesca também Pode mandar fazer Suas camisas De pescas Ou grupos Esportivos Tudo que você quiser Fazer A Captura Esportes Também faz para você Ela faz para a TNT Está fazendo a minha Da minha equipe Dicas de pescas Então O ideal é que você Faça também A sua camisa Com a Captura Esportes www.capturaesportes.com.br Entra lá e fala Com o Alexandre Grosch Ok A minha página Dicas de pescas Se o pessoal puder curtir Também agradeço Fora o blog Que é RivaldoLibas .dogspot.com.br E o meu canal Dá uma curtida no canal Se inscrever Para dar um like Para a gente É isso aí Vou me recuperando Vou continuar com as dicas Para vocês Infelizmente Peixe agora Está meio difícil Muita chuva Deu uma paradinha agora E essa gravada Para vocês Só para lembrar Que eu realmente Estou com problema Na coluna E não estou podendo Sair para pescar Ok Pessoal Um abraço Tudo de bom Para vocês Tchau 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 Tchau